Ao receber seu equipamento Recover, retire os lacres presentes na embalagem. Os itens que acompanham o equipamento Recover são o manual de funcionamento do equipamento, a base do equipamento, a fonte de energia, a pulseira Ilibe, óculos do profissional comprimento de onda 660, óculos do profissional comprimento de onda 808, óculos do paciente, óculos do paciente bloqueio total e a caneta laser. Hoje apresentaremos o tutorial de funcionamento de parametrização do equipamento Recover. O equipamento já vem de fábrica com bateria pré-carregada. Quando colocado na base do carregador, se o LED verde não acender, significa que está 100% da bateria carregada. No caso do LED verde ir acender, o equipamento está indicando que precisa de uma carga de bateria. Ao ligar, você terá a senha 00. SN significa solicitando senha. Já sai de fábrica com a senha 00. Pressione o botão vermelho para que as telas de seleção sejam liberadas. As opções de seleção serão L1 para o laser vermelho, 660 nanômetros, L2 para o laser infravermelho, 808 nanômetros, e L2 para o laser infravermelho, 808 nanômetros e modo off para desligar o equipamento. Na opção L1, você poderá parametrizar conforme o protocolo desejado. Confirma. LED verde significa que o laser está pronto para ser utilizado. Confirme novamente. O LED azul significa que o laser está sendo emitido. Caso deseja alterar o comprimento de onda, aperte o botão vermelho para a interrupção do laser, pressione novamente para voltar ao menu seleção. Caso o profissional queira usar o modo Ilib, vá até o menu seleção, escolha o Ilib 1, que é o caso do laser vermelho, desrosqueie a ponteira da caneta laser, e rosqueie a pulseira. Para o Ilib 1, pressione o botão vermelho para indicação do tempo pré-programado de 30 minutos. Confirme. No próximo passo, ele indica a quantidade de procedimentos possíveis fazer com aquela carga de bateria disponível, no caso aqui, 5 vezes. Agora, nós vamos demonstrar a artéria radial da nossa paciente. Coloque a pulseira no antebraço da paciente, palpe a artéria radial, ajuste a pulseira, confirma, e temos a aplicação da nossa terapia Ilib. E aí Obrigado.